Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo hoje pra vocês, hoje trazendo o Open Beta de Battlefield 1, mano. É isso aí, BF1, galera. Sensacional aí, hein? Liberou a beta esses dias, já faz alguns dias que eu já fiz o download do jogo. E só hoje, né, resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Já fiz um videozinho de teste, já gravei um videozinho de teste, mas... Eu vou fazer outro vídeo, né? Eu tava testando algumas coisas ainda e deu tudo certo. Beleza, galera. Então é isso aí. Agradecer a todos vocês inscritos, estamos quase com 11 mil inscritos, estamos com 10.600, algo assim, hein, nessa casa de números. E tô muito feliz com isso. Sensacional. Então é isso aí. Espero que vocês também tenham gostado da FaceCam. Estamos cada dia aí, melhorando mais e mais. Então vamos lá, galera. Esse é o jogo mais comentado no momento aí, Battlefield 1, Battlefield 1. Esse jogo é muito foda, hein? Vamos ter que pôr uma 100 agora, galera. Então vamos lá. Vou dar um rápido corte no vídeo e já voltamos. A trilha sonora é fenomenal, cara. Nossa, que linda a música do fundo. Show, hein? Caramba. Então vamos lá. O menu dele ficou bem limpo, né? Bem fácil. Já estamos aqui com o Rank 1. Então vamos lá. Quick Match. Multiplayer com Cast. Galera, aqui tem um esqueminha que a gente consegue escolher a medalha, tá? A gente escolhendo a medalha, a gente tem que completar alguns objetivos para conquistar a medalha escolhida. Bem legal também, viu? Bom, é isso aí. O jogo está carregando. Se passa no deserto de Sinai, tá? A gente vai capturar os objetivos aí, as bandeiras. The flags. Jogo online. Eu dei uma testada hoje, cedo, né? Nele. É um pouquinho difícil. Achei um pouquinho difícil. Tá? Se trata da Primeira Guerra Mundial, né? Então naquele tempo lá, as armas não eram tão avançadas como hoje. Então algumas armas aí a gente... É meio difícil de acostumar. Vamos lá, galera. Abris, Charlie... Vamos escolher aqui os Aples. Criar esquadrão. Olha, a gente consegue... Cavalo, avião também. Vamos começar correndo aí, né? Olha, nem para me esperar, mano. Olha que legal, galera. Show, hein? A gente aperta, pressiona o... O analógico. Deveria ter pegado a Macarona ali. Bom, enquanto isso a gente vai curtindo o cenário. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui. Olha só essa montanha, galera. Olha que realidade. Muito sensacional. Muito foda, mano. Muito lindo, hein? Vamos lá, estamos longe, hein? Respiração ofegante aí do soldado, né? Que a gente está correndo. Interessante isso também. Vamos lá. Pistolinha. Olha lá o fogo. Real, hein? Caraca, que realidade, hein? Bom, por enquanto a gente não encontrou... É... Nenhum oponente. Algumas balas... Opa! Não. Companheiro de equipe. Como eu disse sobre as armas, né? Olha só. É bem simples, cara. É bem simples mesmo. Cenário sem comentários. Muito foda, mano. Olha aí, olha aí o avião. O avião fazendo um ataque aéreo, hein? Muito louco. Opa! Opa! Aí, mano, aqui, mano. Aí, ó. Meu primeiro kill aí no Battlefield, mano. Que louco, mano Ele inclinou sozinho? Não Não, é Não inclinou sozinho Opa, porra, desculpa Meti bala aí no nosso companheiro Aí, mano, cê é louco Me sentindo realmente na guerra Como que ficou legal isso Vamos lá Eu acho que eu devo ter acertado aí, mano Não é impossível que eu errei esse kill, hein Ó, vamos pegar esse pixel aqui, ó Caraca, moleque Você viu como que é complicado? Você mira O revólver pega Metade do personagem E movimentação aqui, esse lado Caraca, na janela ali Opa Estamos com um de vida, cara Ó, tô acostumado com Ah, levamos, hein Primeira morte aí Mas acho que a gente levou um, dois kills aí Então vamos lá A gente consegue escolher onde a gente consegue Reiniciar Isso é legal também A gente consegue mudar um pouco, né Vou jogar mais uma vez com Com esse personagem Depois eu vou trocar Boa, hein Ó lá, hein Caiu ali, hein, ó Caraca, mano Nossa, pelas costas de cavalo, mano Isso é louco, velho Caramba, hein Nasci aqui no meio do bagulho louco mesmo A gente não consegue voltar ali Ixi Vamos agora num tanque, mano Vamos lá Uou Ó, peguei um kill legal, hein Nossa Bom Acho que não tem como a gente trocar É, a gente Ah, tem sim A gente consegue ir pros lados aqui Na verdade eu queria descer disso aqui Ó Caraca, mano Bem difícil, viu, galera Será que a gente consegue descer do veículo? Consegue Ah, que bom, velho Ó Ó Desafiar um pouquinho mais a minha mira no Battlefield Que é um pouco diferente do Do que a gente tá acostumado a jogar, né É É, eu acho que aqui Pô, a gente tá levando tiro Isso é certeza Mas Eu não sei de onde Será que a gente consegue pegar a carona Opa Ixi Ganhão principal, hein Ganhão principal, hein Demos dois tipos de munição aqui, né De Não sei a diferença Parece um Um tipo Ó Aqui já tem que usar um pouco a variação, né Bom, cara Eu vou Vou abandonar o barco Caraca Levamos mais um chumbo aí Vamos trocar agora Vamos pegar um Um sniper, né, mano Vamos jogar de sniper aqui É A gente tem, ó Assalto Médico Support E Scoot Scoot é sniper Escurecendo já, né Tempo fechando Que cenário lindo, velho Dá muito gosto de jogar Nossa Olha aí Levamos tiro de sniper, hein, mano Headshot Isso foi um headshot Caraca Sinistro É um pouquinho difícil, viu, galera Não vou mentir pra vocês, não Não sei se é porque também não tô acostumado Olha que legal, hein A gente escala bem, hein Ai, ai, ai Vamos pegar o cavalinho agora, hein Vai Olha só o gráfico Olha só o cavalo, galera Que show, moleque Eita Eita Vai, tio Fiquei preso aqui, mano Vamos abandonar esse cavalo aqui Senão a gente vai levar chumbo com ele, mano Então vamos lá Sniper, hein Ó Uuuu Boa, hein Nossa Nossa Pelas costas, olha aí Legal, hein Legal, hein, galera Tô curtindo demais Cara Com certeza Irei fazer a aquisição desse belo jogo, hein É Muito rápido Você consegue respawnar rápido Isso também é muito interessante Não tem aquele loading chato É Ao contrário do Isso aqui eu acho que é pra mim perfurar alguém, né Eu só queria uma direção É Algum radar com direção Dos inimigos, né Seria interessante também Olha o fogo, galera Então vamos lá Como a gente é sniper A gente não deve ficar Correndo igual um louco aí Ó Nós controlai todos os objetivos Nós perdemos os objetivos, George É bem difícil de você conseguir enxergar os inimigos, viu Olha aí Headshot, mano Cê é louco Cês viram? Não tem condição de enxergar o inimigo Bom Vamos agora Vamos trocar Vamos jogar um pouquinho Vamos com Suporte Suporte tá uma metralhadora Monstra, hein A gente consegue personalizar Acho algumas coisas aí, tá Vamos testando a beta aqui Fazendo um teste Quero jogar o máximo que eu puder A mira também é bem Esquisita Ó Olha aí, olha aí Porra, o cara nasceu na minha É, não é fácil não, galera Cara, aqui é... O bagulho é louco, mano É muita coisa, mano Acontecendo ao mesmo tempo Dá nisso Eu olhei e não tinha ninguém Quando eu corri Pareceu um... Filha da mãe Vamos lá Nós novamente aqui O negócio vai ter que ser camper, mano Abre a janelinha Vai Abre a janelinha Nós estamos tomando o objetivo, Jorge Cara, é muito difícil Muito difícil mesmo, galera Cara, que sinistro, mano Ó, vou levar, vou levar Achei um pouco lento E ganhamos Achei um pouco lento Você virar Né Com o soldado Fica um pouquinho meio lento, parece Não sei se tem como alterar isso, né Pra ir um pouquinho mais rápido Pra você olhar em volta Em 360 graus Mas legal, viu, galera Curti Morremos várias vezes aí Pegamos alguns inimigos Mas é isso aí Então Vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da Open Beta De Battlefield Eu curti demais Achei um pouco difícil Não vou mentir É... Jogando pelo Xbox, né Acho que O PC é um pouquinho mais fácil E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Não esqueça de avaliar Não esqueça de deixar o seu like Que é muito fundamental Pro canal crescer Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Fui